Então, Tatu, é isso mesmo. Equipes do DENARC de Foz do Iguaçu vieram até a cidade próxima a Quiamorama, a cerca de 90 quilômetros da nossa capital da amizade, onde realizaram a apreensão de uma tonelada de maconha. Toda essa droga que era transportada na carroceria de uma carreta tinha como destino o estado de Minas Gerais. A abordagem à carreta aconteceu em frente ao posto de fiscalização da polícia rodoviária em Assis, Chateaubriand. Toda essa maconha seguiria pela PR-486 até o entroncamento com a PR-323, aqui perto de Perobal. Passaria também por Humorama até chegar aos demais estados da federação. Lembrando que era grande o risco enfrentado pelo carreteiro traficante, pois a carreta com a droga também passaria por pelo menos mais duas unidades da polícia rodoviária, uma delas em Cruzeiro do Oeste e outra em Cea Norte. A Polícia Civil do Paraná, em operação na data de ontem, na noite de ontem, através do DENARC, aqui na cidade de Assis, Chateaubriand, deflagrou uma operação que resultou na apreensão de uma tonelada de maconha. Essa droga vinha de Foz do Iguaçu e tinha como destino Minas Gerais. Então, durante o trajeto, foi feita essa abordagem e essa grande apreensão. Estamos realizando o auto de prisão em flagrante do motorista da carga e, posteriormente, será enviado à Justiça. Então, um grande barco para a criminalidade, grande quantidade de droga retirada das ruas, que teria destino às ruas e um grande valor. Na sequência, estaremos realizando a incineração de todo esse entorpecente. Música Música